Fala pessoal, tudo beleza? Hoje no terceiro episódio de Sonic Advance, deixe seu like e vamos nessa! Tchau, tchau! Vou ficar quieto para eu me concentrar. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No céu tem pão e morreu. Mano, depois dessa, eu vou finalizar esse vídeo. Deixe seu like e até o próximo vídeo. Fui.